de cor clara, lisa, sem enfeites. Reforçamos que o F-Sudeste-MG respeita a legislação eleitoral. Assim, lembramos a todos os participantes deste simpósio que desde o dia 2 de junho até o dia 3 ou 30 de outubro, a depender da realização de segundo turno, estamos no chamado período de silêncio das eleições de 2022. Conforme orientações e alertas já publicados e enviados aos servidores previamente, neste período, a realização de publicidade institucional é vedada, bem como toda e qualquer instituição capaz de colocar em risco a igualdade de condições na disputa eleitoral. Orientamos, portanto, a todas e todos os agentes públicos a agirem em conformidade com a legislação vigente. Esta sessão corresponde à área 8, Música, Letras e Arte, e temos a previsão de apresentação de sete trabalhos. Para o acompanhamento das atividades, reforçamos que as apresentações devem respeitar o tempo de no máximo 10 minutos e as avaliações têm 5 minutos. Alguns avisos importantes. O link para o formulário de presença desta sessão está disponível na descrição do vídeo. O formulário deve ser preenchido durante a atividade, não sendo possível acessá-lo após a transmissão. Não esqueça, só terão direito ao certificado quem se inscreveu no evento e respondeu ao formulário de presença. Agora, sem mais delongas, vamos com as nossas apresentações. E, para tanto, eu convido Érica Rodrigues Coelho, do campus de Muriaé, para fazer a apresentação. Érica, só um minuto que eu vou fazer as trocas necessárias. E você já pode ir se organizando. Obrigada. Já posso? Só um minutinho. Agora você já está como apresentador, tá? Vou colocar o seu tempo e vou te passar a palavra. A palavra é sua, fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Érica, sou professora. Tenho a pele branca, a cor do cabelo é castanho escuro, comprido, de lado, do lado direito, colocado do lado direito. A cor dos olhos é castanho escuro, o formato do nariz é pequeno, a boca é pequena, eu uso óculos. e estou de camiseta preta, mala, calça jeans e tênis. Eu vou apresentar o trabalho do grafite arte urbana enquanto voz periférico. Então, eu sou a autora, Érica Rodrigues Coelho. Ele trata-se de um trabalho, de uma pesquisa antirracista e decolonial de processos artísticos, mostra a iniciativa cultural para combater o rechaço social do grupo social negro afrodescendente, e tem o objetivo de mudanças de paradigmas mostrando as manifestações culturais como eventos rituais que geram memória coletiva e capazes de mudar a hierarquia social. Os objetivos são as manifestações culturais, apresentar elas como atividades de resistência negra, com capacidade de promover essas mudanças, avaliando a arte como sensibilizadora do espaço físico e virtual, através de um discurso imagético decolonial com base na lógica do grafite. também potencializar as subjetividades e alteridade via o processo criativo, de criação compartilhada, que não deu para ser feito devido ao COVID, e acabar sendo veiculada de forma virtual por ter maior abrangência. Os materiais e métodos, livra ali de uma pesquisa bibliográfica, com alguns autores diversos das ciências humanas, também uma pesquisa de teórico aplicada, onde se realiza painéis, maxis painéis de geotintas, utilizando o processo criativo de via crítica genética, da autora Cecília Salles. Isso utiliza então o vídeo para fazer análise dos rastros e indícios da obra, do processo da obra. É uma pesquisa de caráter qualitativo, evidenciando a linha de pesquisa que são os processos criativos. Alguns autores que eu utilizei, no caso, o Zamboni, a Cecília Salles, o Krenak, o Siddhartha Ribeiro, e alguns outros, como o Polkoni, o Fransfano, o Antonia Pia, o Paulo Freire. Os resultados e discussões, verificou-se a importância do meio social para a vida do indivíduo em todos os aspectos, a presença dessas manifestações culturais na vida dos grupos sociais, em foco aí o negro, a necessidade das políticas públicas, e essas interações que esses processos artísticos permitem e promovem na geração dessa memória social e, consequentemente, da coesão social. Então, um impacto muito grande sobre a subjetividade e a identidade do negro, justamente ajudando nessa mudança de hierarquia, da hierarquia social e a mudança de paradigmas. Então, ver-se a necessidade de maior incursão do negro nos espaços de produção de conhecimento e os postos de tomada de decisão, e também a difícil manutenção do debate racial, dentro do espaço acadêmico, isso visto também através da autora Bell Hooks. O ponto de vista também do artista, no caso, deve ser um ponto de vista interno, a arte produzida deve ser de autoria negra e coletiva, devido às interações. De uma série de 12 esboços, eu produzi dois, eu realizei os dois Maxis painéis de geotintas e eles foram mostrados na amostra Vestígios da UFSJ. O primeiro aqui é o Raízes, ele tem um fundo amarelo com uma mulher de turbante, com o seu braço esquerdo para cima, fazendo uma forma de um punho antirracista, com alguns grafismos que sugerem dardos e pássaros, assim, logo embaixo do seu braço. O segundo chama-se Ubuntu, tem um fundo alaranjado e tem um punho antirracista no meio da imagem, embaixo tem a imagem de dois crocodilos juntos pela barriga, que é um símbolo de coletividade e unidade típico da região africana, da África, dos africanos, e a palavra força, é como se fosse uma flâmula que estivesse empunhando a palavra flâmula. E o fundo, a parte de baixo, é vermelho. Então, como resultados e discussão, foi evidenciado a importância do letramento político, que é o que o Paulo Freire sempre preza, né? O letramento político muito mais relevante do que o linguístico, e a decolonidade das mentes oriunda da razão revolucionária. Isso visto no livro do Romain Gadot. E a Bell Hooks foi utilizada na parte dos resultados e discussão para falar sobre o trabalho intelectual que nos Estados Unidos, isso foi bastante visto por ela, né? Ele não é visto como um meio promotor de ativismo dentro dos círculos progressistas. Então, a ideia de ativismo, ele só é associado à questão das manifestações públicas, o que é uma coisa muito ruim, porque ele não é procurado pelo grupo social negro como uma forma de estar reivindicando, né? E mostrando a sua identidade dentro do espaço social. Então, os negros acabam procurando outros campos aonde empregar, aonde colocar a sua força, né? No caso aí do mercado de trabalho. E dentro também do espaço acadêmico, que já é um espaço acadêmico racializado, há uma perda do processo de inclusão do negro em andamento. Porque é muito difícil deles conseguirem fazer essa inserção dentro desse espaço. E também, quando eles se mantêm lá, a sua manutenção é complicada e são poucas pessoas que conseguem manter esse debate sobre as questões raciais. Então, eles permanecem isolados devido à falta dos seus pares para fazer esse debate. Então, as conclusões e as considerações, as ações culturais negras, elas devem... Aqui, isso. As ações culturais negras, elas devem incidir sobre os espaços centrais, centrais e periféricos, a fim de dinamizar em questionamentos raciais e de classe. A educação e a sociedade, ela deve se mover em prol dessa dialética, desse diálogo aí. E a arte coletiva, ela deve consistir em sua eficácia sobre as interações que vai apontar justamente as ações culturais com esse poder de impacto positivo social. Promove, então, a desalienação via criticidade, o protagonismo negro na cultura. e o que é mais interessante e mais importante também é que não só é vista a... como é que eu vou dizer? A pauta do grupo social negro, mas ela também promove outras pautas de outros grupos sociais também. As referências bibliográficas, eu utilizei o Bócio, o Canclini, o Fortuna, Gilioli, Góes, Nilma Lino Gomes, Laruscaim, Matos, Quirano, Hakotoma Monge e Romão Gadotti. Muito obrigada. Essa foi a minha apresentação. Obrigada, Érica. Eu vou convidar os avaliadores para fazerem as questões, as arguições. Érica, parece que a minha câmera não tem permissão para compartilhar. Então, não sei se ocorreu alguma coisa, mas quando eu abri a câmera não compartilhou, tá bem? Mas eu estou sendo ouvido. E aí? Érica? Sim. Dá para ouvir. Então, eu não consegui compartilhar a câmera. Parece que a permissão foi negada. Então, nós vamos falando que o professor Alex vai comparecer também. Professor, como a gente vai fazer? Professora Catarina, a senhora pode começar fazendo a pergunta. Na sequência, o professor Alex pode entrar ou abrir a câmera. Tudo bem? Eu não consegui. Vim, Yara. Abria a câmera. Eu tentei mexer aqui na configuração, mas eu também não estou conseguindo essa permissão. então a senhora pode fazer a pergunta que a gente ouve bem, tá? Tá ótimo. Então, Érica, parabéns pelo trabalho, né? É importante a gente trabalhar com esse tema. e eu assisti o seu slide, o seu vídeo, aliás, desculpa, e parece que agora na sua apresentação, eu não sei que eu entendi, foi você que fez os painéis? Sim, fui eu. A ideia inicial era que fosse uma criação compartilhada, eu, um artista negro, com a ajuda de outras pessoas do grupo social negro. mas, infelizmente, devido ao período da pandemia e o isolamento social, impediu justamente essa parte muito importante do trabalho, então eu tive que fazer uma pintura individual, né, com base em alguns autores e na pesquisa que eu fiz. Ah, ótimo. então tá, então agora clareou um pouco para mim, porque como eu vi que o seu objetivo foi apresentar as manifestações culturais, no seu vídeo não ficou muito claro que você, né, fez o painel a partir de uma pesquisa, então eu tive até dúvidas e agora eu acho que esclareceu bem, porque eu, a pergunta que eu havia inclusive pensado em fazer quando eu assisti o seu vídeo foi como que você ligou a apresentação, né, do vídeo das manifestações artísticas, o painel da presença afrodescendente nos espaços de conhecimento, né, que você deixa muito claro que não tem, justamente com o seu título, né, exatamente. A arte urbana. A ideia era justamente promover essa interação na realização de uma obra, né, de uma arte, uma linguagem, mas infelizmente devido à pandemia, né, não deu para poder realizar, ia ser muito interessante se tivesse conseguido fazer, mas não deu, então eu tive que fazer dessa forma. Sim, então veja bem, então, na verdade, o que você apresentou, a intenção dos Max Paynex que você apresentou, foi como se fosse uma manifestação artística da sua pesquisa, foi isso? É, na verdade, o painel em si não é exatamente o que exatamente tem de valor na questão, seria o processo, mas a Covid acabou atrapalhando um pouco, né, mas acabou que a imagem, né, ela acabou dizendo, acabou ficando como o produto final, mas a ideia era promover essa interação justamente na realização da obra, entendeu, entre as pessoas, entre os, as pessoas e o grupo social. Sim, porque o que você passa, você liga o seguinte, que os espaços acadêmicos, né, não tem a presença afrodescendente nesses espaços de conhecimento, né, você deixou isso bem claro, então, assim, eu havia entendido que pelo fato também de essas e essas manifestações, o grafite, essa arte, essa voz periférica, não é encontrada nesses espaços acadêmicos, não é isso? É uma arte que ela é mais periférica. Sim, mas pode falar. Eu queria, assim, eu não havia entendido bem como, então, você ligou a sua pesquisa ao título do seu trabalho, que é Grafite, Arte Urbana, como o vosso vai dizer. Eu utilizei a ligação porque no grafite eles fazem parte, né, de um contexto onde eles estão sempre juntos, né, ali na comunidade, né, no entorno que eles vivem, e essa essa interação é que ajuda na visão de mundo, então, é que cria essa visão de mundo deles na hora de fazer o grafite. Então, a ideia foi justamente fazer uma pesquisa baseada no grafite, promover a interação dentro do processo, se utilizando, né, as interações que o grafite promove, e a imagética também, né, do grafite, só que não deu por causa do Covid. E era isso que eu estava avaliando, eu estava avaliando justamente, eu ia avaliar justamente essas interações. E aí, eu tive que me basear nos autores, né, e não tanto na experiência por causa do momento que me viabilizou um pouco. Então, você não analisou os grafites, encontrados pelas ruas? Não, eu peguei algumas imagens, eu analisei algumas imagens, coloquei no trabalho, mas a intenção maior não era fazer uma 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 interpretação das imagens, não, era promover a interação. Está bem, eu entendi, muito obrigada, acho que meu tempo acabou, parabéns, eu, obrigada, eu que agradeço. Obrigada, obrigada, professora Catarina, eu vou passar a apresentação agora para Tatiane Inês Domingues Ferreira, Tatiane, eu vou fazer aqui as trocas necessárias, você já pode ir se preparando, está bem? E Ara, ah sim, e nós não temos o outro, o Alex? Sim, o tempo de questionamentos, né, a arguição, ela tem que ser dividida entre vocês dois, os cinco minutos, aí como a gente estourou os cinco minutos, o Alex também ainda não manifestado, aí eu vou passar para a próxima avaliação, está bem? Ah, então eu peço desculpas, porque eu achei que seriam cinco minutos para cada avaliador. Não, não, aí são cinco minutos, o tempo total para vocês dois. Alex, desperdão, viu? Sem problema, professor, não há problema não. Obrigada. Está sem áudio, Yara? Já coloquei como apresentadora, veja porque você está funcionando, Tatiana. Está sim. Eu vou passar a palavra a você, tá bem? Fica bom, pode, pode começar. Olá, pessoal, boa tarde, meu nome é Tatiana, sou uma mulher negra, estou com cabelo amarrado, vestindo uma blusa branca, sou estudante do Instituto Federal do Campus de São João del Rey, estou cursando o sétimo período de letras. Eu vou apresentar aqui para vocês uma pesquisa que a gente fez, que se chama Habilidades Sociais, Síndrome do Impostor e Saúde Mental de Estudante de Graduação. E esse daqui é o corpo que fez para acontecer essa pesquisa. Bom, a pesquisa, né, traz uma análise de relações de habilidades sociais e o bem-estar psicológico dos estudantes de graduação de ensino superior. A literatura, ela é bem extensa, né, sobre o tema e tem vários pesquisadores que vêm buscando, né, os componentes do comportamento, né, do, dos, comportamento dos estudantes de graduação. E eles também vêm buscando, né, o fenômeno e a variável desses, desses, desses estudantes da, sobre o fator, o fator do sofrimento mental. Especificamente, o nosso, o nosso pesquisa, o nosso trabalho, ele tem como objetivo avaliar e investigar a relação entre habilidades sociais com sintomas de ansiedade, depressão, estresse e síndrome do impostor com os estudantes de graduação de uma instituição federal. Então, né, a gente utilizou com eles, né, eles foram convidados para responder um formulário do Google Forms, todos os alunos matriculados no primeiro semestre de 2021 nos cursos tecnológicos e de licenciatura da instituição. para avaliar a habilidade sociais dos estudantes, a gente, né, utilizou a escala multidimensional de expressão social, a parte motora, para a gente também avaliar a depressão, ansiedade e estresse, a gente utilizou a escala, né, a DAS21 e para ver se tinha sintomas, né, de síndrome do impostor, a gente utilizou a escala da síndrome do impostor. A nossa amostra, ela foi composta por 143 alunos com a idade média de 27 anos e conforme os dados sociodemográficos e acadêmicos a seguir, eu vou apresentar aqui agora para vocês a nossa tabela. A amostra foi composta por prioritariamente mulheres, que foi com um percentual de 62,2%, estudantes que se autodeclararam não brancos foi um percentual de 57,3%, aqueles estudantes também que se autodeclararam com orientação sexual heterossexual foi de 81,1%, o estado civil dos estudantes solteiro foram de 76,9%, a renda familiar entre um e três salários mínimo foram de 55,2% que possuíam filhos que responderam para a gente não com 73,4% e que trabalham sim 56,6% e com a característica acadêmica letras foram 30% logo seguido pela tecnologia e gestão de recursos humanos com 21% estavam matriculados no primeiro período foram de 45,5% e seguido pelo terceiro período que foram de 37,8% e a metade dos alunos responderam para a gente que não fizeram outros cursos que foram de 54,7,4% agora aqui tem uma figura para vocês que é essa figura é a distribuição de frequência de gravidade dos sintomas de ansiedade depressão e estresse de acordo com a classificação da escala 21 DAS 21 a DAS 21 ela classifica os sintomas de ansiedade depressão e estresse em níveis que pode que pode estar normal ou leve mínimo moderado grave e muito grave e está aqui o destaque para vocês em vermelho é a que eu vou apresentar que chamou atenção para a gente nessa coleta de dados que a gente fez que foi moderado grave e muito grave então aqui é então aqui a gente pode perceber né que quase metade da amostra apresenta níveis clínicos com sintomas nível moderado grave muito grave de acordo com a ansiedade foi de 46,9% e estresse de 44,8% diferente dos sintomas de depressão que foi com percentual clínico de 51 de 55,3% agora eu vou apresentar aqui para vocês os cálculos clínicos né os cálculos estatísticos da correlação esses cálculos eles servem para a gente identificar se há relação entre habilidades sociais com o sofrimento mental então aqui né foram observados para a amostra geral correlações negativas estaticamente significativas ainda que fracas entre a frequência global da habilidade social então para o valor P o nível de significância deve estar abaixo de 0,05 e o R que significa força de correlação tem que estar de quando está de 0,3 significa fraco quando está de 0,4 a 0,5 é um nível moderado e o que a gente pode perceber é que ansiedade e depressão estão no nível moderado e já o estresse fraco para os outros para os outros níveis que síndrome do impostor pode ser pode ser observada uma correlação negativa então as habilidades de iniciar e manter conversação dizer não receber elogios falar em público expressar afeto positivo e expressar desacordo opinião contrário esses fatores eles apresentaram uma correlação negativa negativa fraca em relação aos índices de ansiedade depressão e estresse e quando a gente vai olhar o fator de defender direitos essa correlação negativa fraca com sintomas de ansiedade depressão mas a gente não mas a gente não observou com sintomas de estresse e com o fator de expressar o afeto negativo não apresentou uma correlação com a variável avaliada pela DAS21 então então aqui essa é uma planilha que mostra para a gente com os dados com os cálculos geral estatístico da análise da correlação e a gente destacou aqui para o gênero como está em vermelho a gente percebeu essa correlação com o gênero feminino porque quando a gente analisa de acordo com o gênero a gente observou que também as correlações negativas variante entre fracas e moderadas com as maiores correlações entre o gênero para quase todos esses aspectos observados essas correlações moderadas foram bem frequentes entre mulheres e também chama a atenção a diferença entre as correlações observadas entre os gêneros principais no domínio do fato dizer não e receber elogios então aqui nas considerações finais esse estudo pode dizer para a gente que somando os resultados encontrados no presente estudo os quais foram corroborados pela literatura apontaram os caminhos para proposição de intervenções junto aos estudantes de graduação a fim de diminuir e desenvolver aqueles transtornos mentais nessa população e também assim como aumentar a probabilidade da melhoria no desenvolvimento pessoal escolar e profissional destes então a gente com esse resultado a gente pode pode sugerir né que os estudantes recém-chegados no curso de graduação pode se beneficiar de programas de treinamento de habilidades sociais assim como as ações transversais e disciplinas curriculares que visam o desenvolvimento de relações interpeciais satisfatórias nesse contexto e a bibliografia que foi utilizada foi com a Rose Vigonale e a Adriana Tost é isso obrigada Tatiane muito obrigada pela apresentação vou convidar professores avaliadores para fazer as questões tá bem? tá bom é professor Alex professora Catarina professora Alex por favor pode começar tá ótimo muito obrigado eu vou compartilhar aqui vou tentar compartilhar a câmera também acho que tudo ok me escutam bem né consegue me ver também por favor sim professor que joia boa tarde para todo mundo queria também parabenizar a Erika que apresentou anteriormente pelo trabalho dela e também a Tatiane também a Esther né a Milena que também participou a Jayane e a Graziella pelo trabalho também como colaboradora externa eu vejo uma esse trabalho como um trabalho muito essencial para que a gente possa pensar a saúde mental também dos estudantes né no âmbito da graduação e eu queria te escutar um pouquinho mais você que também conhece um pouco outras alternativas e outras possibilidades para que a gente possa desenvolver tanto habilidades também sócio emocionais também dentro do âmbito também da graduação e eu queria que você falasse um pouquinho talvez de possíveis iniciativas que poderiam ser tomadas de acordo com a pesquisa de vocês que vocês vislumbraram talvez alguns programas ou algumas ações algumas atividades eu queria me surgiu essa curiosidade se houve alguma alguma forma porque vocês fizeram um levantamento bem feito mas eu queria também entender se vocês pensaram alguns projetos que poderiam ser sugeridos para que pudessem ser melhoradas essas habilidades sociais tão importantes para os alunos de graduação e que podem ajudar tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional também acadêmico e profissional queria escutar um pouquinho se vocês pensaram em algumas propostas talvez futuras Obrigada, Alex A gente pensou sim no projeto de extensão de treinamentos de habilidades sociais porque não foi feito por causa da pandemia porque como essa pesquisa a gente desenvolveu de forma remota e a gente também porque a professora que é a Esther que estava com a gente ela vai fazer esse projeto no doutorado dela Tá joia, Tatiane eu vou te agradecer também pela resposta eu vou passar a palavra para a professora Catarina para ela poder usufruir também de um tempo para a arguição Ah sim, obrigada obrigada, professor Tatiane, parabéns viu você apresentou muito cientificamente todas as quantidades lá certinho gostei muito dessa sua apresentação mas eu queria te perguntar uma coisa você fez toda essa pesquisa de vocês foi feita com os alunos ingressantes com os iniciantes não é isso? Isso, isso mesmo eles estavam matriculados no primeiro semestre Sim, e vocês fizeram ah, no primeiro semestre Semestre Sim Vocês chegaram a pensar em fazer fazer o trabalho com os alunos na entrada do do segundo ano no ano seguinte para comparar se o ambiente acadêmico já daria para eles essa 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 tranquilidade né se eles se essa ansiedade deles foi justamente por estar num ambiente novo vocês analisaram isso e levaram isso como alguma conclusão porque veja bem você trouxe muitas as análises quantitativas né e vocês chegaram a analisar depois que se essa dificuldade essa essa ansiedade deles essa essa toda essa dificuldade poderia ser da adaptação do novo ambiente é na tabela que eu que eu apresentei é tava todos os alunos tinha do primeiro período e como de todos os outros períodos seguintes então a gente já teve uma base sobre isso de como de quando os alunos estavam no início né da da graduação e também aqueles que estavam no decorrer do 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 curso ah entendi já teve uma base de tanto de no início quem já tava finalizando o determinado curso então vocês fizeram essa pesquisa com os alunos iniciantes mas também apresentaram na tabela os outros sim sim a gente fez também com os outros ah certo ótimo parabéns viu muito bacana me respondeu era essa minha dúvida obrigada Tatiane obrigada professores avaliadores então eu vou passar para a próxima apresentação que é da Sharon Nunes da Silva Sharon eu vou fazer as trocas e você pode ir se organizando tá bem você já está como apresentadora tá obrigada vou só disparar aqui o seu tempo só um minutinho prontinho pode ficar a palavra é sua boa tarde a todos meu nome é Sharon eu sou docente do curso de bacharelado em gestão ambiental e é graça do curso de licenciatura em biologia ciências biológicas e vou apresentar hoje o trabalho intitulado levantamento dos grupos teatrais nos institutos federais brasileiros nosso grupo de trabalho é composto por mim pelo Guilherme e pela Carolin que são docentes também pela professora Cristiane e pela professora Vanessa e pela professora Joseli que é coordenadora do projeto é o nosso trabalho é como introdução né as práticas teatrais surgiram desde a antiguidade há muito tempo e ele foi evoluindo em complexidade e também pelo preparo dos atores as práticas teatrais podem ter finalidades educativas culturais de lazer e muitas das instituições de ensino formam grupos de teatro com a finalidade de desenvolver habilidades pessoais e coletivas nos alunos muitos enfrentam problemas financeiros e de descaso cultural né porque não tem fomento e também as pessoas não se interessam muito dependendo da abordagem é nossa pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento de quais institutos federais tem grupos de teatro como eles se formaram como eles interagem com a comunidade e como que eles se mantém financeiramente então procurando entender o papel dos grupos de teatro também para a formação dos alunos dessas instituições como metodologia nós fizemos primeiramente uma pesquisa teórica sobre a história do teatro como ele evoluiu no Brasil e no mundo e depois disso fizemos um levantamento dos grupos de teatro existentes em 38 institutos federais brasileiros realizados de forma documental por meio de sites e mídias sociais então nós utilizamos instagram facebook o site da própria instituição e todas as informações que nós encontramos na internet nós pesquisamos 92 grupos de teatro que se encontram distribuídos em várias regiões do país e esses grupos são compostos majoritariamente por alunos do ensino médio muitos deles são apoiados pela respectiva diretoria de pesquisa e extensão a grande maioria na verdade dos grupos pesquisados no caso aqui nós temos um gráfico de barras que mostra a distribuição dos institutos federais pesquisados e não pesquisados por região em que nós temos de azul claro os institutos federais existentes na região e azul escuro os institutos federais pesquisados naquela região na região centro-oeste nós tivemos nós temos cinco IFIs existentes nós pesquisamos quatro institutos desses cinco no nordeste nós temos onze institutos no qual nós pesquisamos oito no norte nós temos sete no qual pesquisamos cinco no sudeste temos onze no qual pesquisamos nove e no sul temos seis no qual pesquisamos três e além desses ainda temos o centro de educação federal tecnológica nós temos dois no sudeste e pesquisamos um aqui nós temos outro gráfico de barras que nos mostra o número de grupos de teatro que existem nos institutos brasileiros pesquisados por região também esse gráfico tem um tom de azul claro e como quantidade aqui nós temos no norte sete grupos de teatro no nordeste vinte e seis grupos de teatro no centro-oeste oito grupos de teatro no sudeste no sudeste 24 grupos de teatro e no sul 22 essa variação de quantidade de grupos de teatro se deve pela quantidade de institutos que existem em cada região e que nós temos uma quantidade maior de institutos no nordeste e no sudeste que reflete nesse maior número de grupos de teatro e também pelo interesse da comunidade como no sul que tem menos institutos federais mas tem mais grupos de teatro também aqui nós temos um gráfico de pizza que mostra o apoio financeiro recebido pelos grupos de teatro pesquisados em azul claro nós temos os grupos apoiados pela diretoria de pesquisa de extensão representando aqui 38% em azul escuro nós temos os grupos sem informações sobre apoiadores que representavam aqui por 42,4% e em laranja nós temos outros apoiadores que estão representados aqui por 19,6% então percebe-se que a maioria dos grupos é apoiada pela diretoria de pesquisa e extensão do próprio instituto ou que não divulga essa informação nos noticiários e redes sociais do grupo de teatro podemos observar também que os alunos participantes dos projetos e dos grupos de teatro participam de forma colaborativa na construção das peças dos cenários dos figurinos e nessa participação eles podem desenvolver habilidades como concentração atenção responsabilidade trabalho em grupo oratória criatividade sensibilidade senso crítico entre outros então eles se desenvolvem no na prática teatral também outras habilidades pessoais como considerações finais nós observamos que grande parte desses institutos federais possuem grupos de teatro mesmo que seja um grupo de teatro por instituto existe os grupos de teatro buscam o desenvolvimento pessoal social artístico e cultural dos alunos envolvidos então não são grupos de teatro que vão ter somente uma finalidade de lazer divulgação da cultura mas também buscar realmente o desenvolvimento desse aluno e e também que eles têm que superar muitas dificuldades que são encontrados no caminho desde a construção do grupo a criação dele até a apresentação das peças seja a dificuldade de conseguir figurinos locais adequados o interesse realmente tanto dos alunos quanto da comunidade que varia bastante de acordo com a cultura local e esses grupos de teatro ainda precisam de apoio financeiro para se manter visto que a maioria não tem fomento externo somente da diretoria de pesquisa e extensão do instituto formador do grupo e que muitos também não tem parcerias formais que os fomentem aqui aqui nós temos ah eu gostaria também de falar que a nossa pesquisa a pesquisa que eu apresento aqui é um resultado parcial não é um resultado final porque o projeto ainda vai se desenvolver por alguns meses e aqui temos as referências bibliográficas como aqui Adair Borges Erwin Wagner e Filho muito obrigada pela atenção de todos por terem ficado até aqui e é isso Obrigada Sharon pela partilha agora eu vou convidar os professores avaliados a fazer a lição professor Alex professora Catarina professora Catarina fica à vontade para iniciar acabei a minha internet deu um pique que caiu Sharon eu deixei de ver uma parte da sua apresentação mas eu queria perguntar vocês analisaram a participação dos estudantes no teatro com o desenvolvimento acadêmico deles foi feita alguma análise a esse respeito ou vocês ficaram só na parte teatral desculpa mas é porque parte eu perdi eu não consegui vir não nós também estamos documentando essa parte realmente do que eles aprendem ao desenvolver as práticas teatrais temos falas dos próprios coordenadores relatos de alunos nós estamos analisando essa parte também da interdisciplinaridade e o impacto na aprendizagem dos alunos não é somente a respeito das disciplinas também vocês pretendem olhar por exemplo se os alunos que participam do teatro as disciplinas que eles têm mais habilidade se é a parte porque é sempre a parte de humanas e letras vocês pensaram em tentar ligar isso para ver se há alguma diferença acho que ela congelou professor Alex por favor acho que ela congelou sim só deixa só ver se eu consigo trocar aqui só um momento é eu acho que ela que congelou a imagem eu escuto a senhora professora catarina xerom você consegue nos ouvir bom a gente teve um problema para ela poder responder as perguntas enquanto ela volta ela deve ter caído a internet eu quero conversar com vocês que o formulário de presença o link para o formulário ele já está disponível na descrição do vídeo então vocês podem acessá-lo para poder fazer a presença porque só tem direito ao certificado quem está inscrito no evento em preencher o formulário de presença então vocês já podem ficar à vontade porque ele está aberto durante a apresentação no final da transmissão vocês já não tem mais acesso a esse formulário tá bem consigo restabelecer aqui a xerom para a gente poder continuar e aí podemos continuar com as apresentações e aí quando a gente conseguir um novo contato aqui com a xerom ela volta ao final para poder fazer a resposta as questões tudo bem por vocês sim tudo bem então tá que a gente sabe que ainda temos que voltar aqui para as questões que eu quero então eu vou passar a palavra agora para Tássia Penha Rezende Reis tá se você nos organizando que eu vou fazer aqui as alterações tá Boa tarde estão me ouvindo? Você tá entrando como Mariana né Tássia só para eu fazer aqui a apresentação certinho agora você já tá como apresentadora quer ver se tá passando tá aparecendo a minha imagem não você não tá habilitada ainda não você abriu tem o iconezinho da câmera aí embaixo perto do microfone do headphone agora eu te vejo Mariana ó desculpa eu tenho que maquiatar vou colocar o seu tempo mas ainda bem que a gente mora perto eu vou ativar eu vou ativar o seu tempo e aí vou apresentação tá bem boa tarde a todos meu nome é Tássia eu sou licenciada em letras pelo Instituto Federal Campo São João eu sou branca meu cabelo é liso e a minha blusa é preta eu vou apresentar a minha pesquisa que tá intitulada a música e o desenvolvimento da linguagem da educação infantil a partir do enfoque histórico crítico e esta pesquisa ela foi orientada pela professora e doutora Gisele que é também docente lá do Instituto Federal Campo São João e ela foi realizada no período entre 2020 e 2021 como forma de conclusão do curso de licenciatura em letras como disse hoje eu já tenho a graduação e ela se ocupou em discutir sobre o desenvolvimento da linguagem infantil por meio da música e nós partimos de duas questões como essas atividades com música podem auxiliar no desenvolvimento da linguagem infantil e se qualquer tipo de direcionamento dessas atividades cumpririam uma função uma função pedagógica pretendida o motivo desse tema foi a minha experiência com música pois eu participo de uma banda aqui da minha cidade e o fato de ter um grande interesse pela educação infantil onde junto com a minha amiga Mariana nós realizamos um projeto nas creches sobre música aqui em Rizende Costa e aí eu busquei abranger esses três aspectos a música a linguagem e as crianças o objetivo geral foi discutir sobre o potencial dessas atividades que utilizam a música na educação infantil para o desenvolvimento da linguagem a partir do enfoque histórico crítico os objetivos específicos foram de pesquisar e discutir os autores que estudaram sobre esse tema levantar pesquisas na área da música e linguagem para investigar os resultados que obtiveram e relacioná-las aos estudos a partir do enfoque histórico crítico a metodologia que nós usamos foi um estudo bibliográfico sobre as especificidades da educação infantil e sobre o enfoque histórico crítico e fizemos também uma busca de artigos nas bases de periódicos no CAP, Cielo e Google Academia e utilizamos duas expressões-chave a musicalização e linguagem e o desenvolvimento da linguagem através da música em seguida nós analisamos os textos encontrados buscando identificar o enfoque teórico e os resultados a respeito desse desenvolvimento da linguagem na relação com as atividades que utilizam a música aqui eu coloquei a tabela de três artigos sobre a música um de especialização que foi a arte na alfabetização a música no processo de aquisição da linguagem oral escrita e dois de graduação as contribuições da musicalização para o desenvolvimento da linguagem na educação infantil e utilizar as aulas da música para o desenvolvimento da linguagem como parte do currículo escolar na creche que aí mais pra frente eu falo os resultados os autores que nós estudamos para esse trabalho foi o Vigotes a Juliana Pasqualini a Lígia Martins e a Meire Dangeol com conceitos referentes à música e à linguagem num enfoque histórico crítico e para esse trabalho nós focamos na pedagogia histórico crítica que foi formulada pelo professor Dermival Saviani na década de 1980 e para essa pedagogia a escola ela é mediadora e tem um caráter mais social da aprendizagem a partir das dimensões socioculturais ou seja a escola tem a função tem a função de transmitir os conhecimentos em que os alunos eles não só escutam mas eles também se relacionam e se envolvem com o professor e esse desenvolvimento ele está ligado a esses aspectos sociais e culturais por isso é necessário ter sempre aquele estímulo uma observação e a mediação mas não somente dos professores mas sim da família porque engloba todo esse contexto social tem que ter a ação dos dois e uma das quatro linguagens que a gente observou que está presente no ensino da arte na BNCC é a música porque ela é uma forma de arte e expressa esse conhecimento que é um patrimônio cultural da humanidade e ela desenvolve tanto a linguagem infantil oral e escrita como auxilia na compreensão na criação na coordenação vultora na memória na percepção auditiva dentre outros aspectos seja por meio das próprias cantigas dos instrumentos das danças e dos movimentos então ela engloba vários aspectos e de acordo com essa teoria histórico-cultural vigotskiana é por meio dessa relação social e escolar que as crianças ampliam esses aspectos motores psíquicos cognitivos e o Vigotsky ele fala que as experiências é que afetam a imaginação pois através do que as crianças ouvem do que elas observam do que elas vivem é que elas assimilam e estimulam esse processo de criação e a partir dos trabalhos que analisei naquela tabela a gente conclui que a música ela auxilia sim no desenvolvimento da linguagem na coordenação auditiva na compreensão quanto falta uma existe a ausência ou a dispersão teórico-metodológica caracterizada por pouca clareza na intencionalidade pedagógica e também falta uma formação específica dos professores em relação ao conhecimento que envolve a música e esse desenvolvimento da linguagem então por isso muitas vezes a música ela é trabalhada de forma muito mecânica e não é explorada com a intencionalidade que deveria ser porque falta essa formação mais específica e com isso falta auxiliar no foco que é o desenvolvimento infantil principalmente em relação à linguagem nas considerações finais a gente colocou que a música ela é um conhecimento clássico que deve ser sempre estimulada e fazer parte das atividades escolares com grande potencial nesse processo de aquisição da linguagem das crianças mas para isso a gente tem sempre que ter um planejamento fundamentado planejamento organizado com determinado objetivo pedagógico e ancorado uma concepção de mundo e uma educação transformadora para que assim essas atividades possam proporcionar a criatividade e estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças por isso não é qualquer atividade só porque a gente fala assim que a música é bonitinha vou trabalhar com as crianças não é isso a gente tem que saber por que a gente está utilizando a música com qual objetivo para que ela promove esse ensino desenvolvente que a gente busca sendo muito importante o professor ter sempre essa intencionalidade baseada numa concepção mais pedagógica como eu falei com qual objetivo pedagógico e sociopolítico a gente quer trabalhar e ter essa intervenção com conteúdos que visem sempre essa aprendizagem do aluno e assim a pedagogia histórico-crítica ela cumpre esse papel transformador pela via do desenvolvimento dos alunos e as referências bibliográficas que eu coloquei foi do livro do Vigótix e era isso muito obrigada pela atenção de todos Obrigada Tássia pela apresentação e pela parte vou convidar agora os professores avaliadores para fazerem as questões professor Alex professora Catarina Então eu vou iniciar fazendo um revezamento com a professora Catarina então vou dar início a minha a minha recuição mais um comentário geral a respeito do trabalho Tássia bom te ver e também parabenizar você pelo trabalho a gente vê é muito bacana ver esse amadurecimento acadêmico assim uma forma bem interessante que você trouxe de verificar como que a música pode ter realmente um efeito mas ao mesmo tempo eu gostei muito da sua postura crítica que foi observada por você e pela sua orientadora também com a orientação da professora Gisele que existe tem uma necessidade de ter uma uma intencionalidade pedagógica assim né e lembrando que a música ela tem essa expressão da arte dentro da BNCC da base nacional como curricular isso é importante de frisar então ela deve ser incentivada né mas essa clareza essa intencionalidade pedagógica ela precisa ser mais bem delineada como vocês colocaram então acho que a sua a sua pesquisa ela ela acaba atendendo realmente a um aspecto de investigação e de criticidade também né então queria parabenizar você por isso também e perguntar para você se vocês se você talvez pretende realizar exatamente vendo uma essa questão pedagógica também se você já pensou em realizar talvez um trabalho no nível do mestrado por exemplo ou da própria especialização também com a música com essa experiência que vocês têm uma experiência real em Resende Costa também como você falou de aplicação de música então é mais uma uma pergunta que dialoga com seu trabalho mas também tem a ver com a tua trajetória acadêmica e te perguntar isso se você tem esse interesse de juntar essa experiência que você teve acadêmica né e também para trabalhos futuros também que desenvolvem esse tema da música como um instrumento pedagógico também Obrigada Alex sobre o mestrado eu não tenho intenção não eu até fiz uma disciplina para ver se era realmente isso que eu queria mas eu não tenho intenção não só que eu estou fazendo agora graduação em pedagogia então pode ser que a partir disso eu utilize sim esse trabalho até mesmo para o outro TCC né do curso de pedagogia mas em relação ao mestrado por enquanto não penso nisso não a joia Tássia mas é mesmo parabenizar e por essa por esse senso né por essa visão que vocês tiveram crítica também eu achei bem interessante também a proposta que vocês trouxeram eu vou passar a palavra para para a nossa outra avaliadora professora Catarina para ela ter essas considerações obrigado Tássia então muito obrigada boa tarde Tássia veja bem eu fiz até a mesma observação mas aí eu vou perguntar diferente do professor Alex é que essa conclusão né que vocês tiraram dessa ausência que tem teórico metodológica se isso foi apresentado na sua revisão bibliográfica né nos trabalhos que vocês fizeram a revisão ou se foi uma conclusão de vocês com a leitura do trabalho dos três trabalhos que vocês revisaram nos três trabalhos que nós analisamos todos eles relataram isso né essa ausência essa falta de formação dos professores e até mesmo na experiência que eu e a Briana tivemos na creche que a gente trabalhou né então a gente observa que existe essa falta né um preparo maior dos professores até na minha banca de defesa eles falaram de ter um projeto para os professores até que na cidade vizinha nossa em São João né antigamente já teve um curso até a minha tia fez que eles preparavam os professores para trabalharem a música nas escolas mas isso tem bem tempo e eu acho que depois não ter visto mais não ótimo porque eu percebi também que você fez duas questões eu até coloquei que a sua conclusão do que falta né é a resposta a primeira questão do seu trabalho que eu não anotei aqui agora eu não estou não me lembro de qual mas a segunda né seria a segunda pergunta da sua pesquisa como que essas atividades com música podem auxiliar no desenvolvimento da linguagem infantil e aí eu né liguei justamente que você disse que você e a sua amiga né tem esse projeto numa creche e seria a minha pergunta se vocês criam essa opção pedagógica para trabalhar ou se vocês vão simplesmente pela parte do lazer esse projeto que a gente fez ele foi promovido né pela pedagoga da escola e nós duas como a Mariela também toca né a gente aceitou de fazer e esse já já era meu pensamento de trabalho para o TCC então foi uma forma até mesmo de eu estar ali observando como que era se tinha essa intencionalidade se eles trabalhavam com a música lá na creche né entendi então vocês quando vocês fazem esse trabalho de vocês vocês têm essa você cria essa intencionalidade de trabalhar ritmo o a parte auditiva corporal verbal com as crianças ou vocês vão pelo pelo fato de de levar as crianças a essa brincadeira a curtir o momento como se fosse só mesmo pelo lazer essa que foi a minha pergunta ou se vocês criam essa intencionalidade que você fez a pergunta no seu trabalho a sua segunda questão esse projeto ele ele foi criado pela escola né pela pedagoga e eles lá trabalhavam com eles os instrumentos assim eles criavam o instrumento reciclável e a gente como a gente já conhecia a música a gente auxiliava eles na questão de ritmo a gente colocava a música para eles escutarem então essas eram mais as atividades que a gente promoveu para os alunos né para eles não só ficar escutando e dançando mas eles criarem o seu próprio instrumento perceberem o ritmo não sei se foi essa essa pergunta a questão da coordenação sim tá bem tá Cila eu entendi muito obrigada parabéns que projeto e tanto né bacana começar a trabalhar com as crianças assim obrigada obrigada a vocês obrigada Tássia obrigada professora Catarina professor Alex eu os convido a continuar aqui e eu vou chamar para que ela possa responder questões de vocês em relação ao trabalho anterior tudo bem perfeito perfeito essas referências aqui você já está com a apresentação certo eu vou colocar aqui o tempo a arguição e aí os professores vão poder fazer as perguntas obrigada eu já assisti as minhas perguntas Yara a respeito da né de analisar a participação dos estudantes com o desenvolvimento acadêmico ela já me respondeu tá bem tá ótimo professor Obrigado Xero que bom que você pôde voltar para a gente terminar a sua missão quero te parabenizar também pelo trabalho pela relevância né também social desse trabalho de levantamento dos grupos de teatro seu tema é muito interessante e a minha pergunta eu queria que você falasse um pouquinho mais você aponta algo bem importante no desenvolvimento de habilidades de atenção concentração criatividade senso crítico trabalho em grupo né eu queria entender mais um pouco como vocês mensuraram e chegaram a essas habilidades assim isso seria importante para mim a respeito do seu trabalho eu queria ter essa resposta por favor então essas habilidades a gente mensurou por meio nós mensuramos por meio dos relatos dos coordenadores relatos dos estudantes então foi mais uma análise qualitativa do que quantitativa dos resultados com relação aos valores e habilidades que eles foram adquirindo com a prática teatral tá joia Xeram queria entender isso mesmo mas ela tem um cunho mais qualitativo né e foi por meio de autorrelato no caso assim sim sim então tá joia muito obrigado tá eu que agradeço parabéns obrigada obrigada Xeram obrigada professor Alex então vou passar a palavra agora para Mariana Camila Rezende Cruz né é a nossa última avaliação desta sessão a última apresentação desta sessão né e eu vou fazer as trocas Mariana você já pode se organizar Boa tarde meu nome é Mariana Camila sou graduada em letras pelo Instituto Federal Campos São João Deu Rei e o tema do meu trabalho foi as práticas pedagógicas exclusivas na construção de uma educação decolonial tive como orientação o professor Maurício Carlos da Silva doutor e professor pelo Instituto também e o meu trabalho ele parte da hipótese de que na dimensão das práticas pedagógicas os textos né os contos infantis como recurso de presença significativa na sala de aula por eles estarem atravessados por marcas ideológicas eles possuem uma função social tanto e principalmente no processo de alfabetização e letramento das crianças né por isso ele é de suma importância e relevância porque há uma necessidade de trabalhar pedagogia decolonial e o ensino ele não pode ser visto só de maneira técnica mas de maneira reflexiva a ponto do professor pensar quando ele aborda textos contos infantis nas crenças ideologias que ele está criando entre aspas né naquelas crianças e aí é essa pedagogia decolonial tem esse intuito né de ter um olhar crítico um olhar de criticidade em relação a esses textos no nosso trabalho a gente se aliou à linguística aplicada porque ela tem esse caráter intermultidisciplinar e alia a linguística a psicologia e a educação como objetivo nós pretendemos analisar as possibilidades referentes à plástica pedagógica decolonial a partir dos contos que foram analisados nos específicos descrevemos as crenças e ideologias encontradas em teres utilizados em sala de aula como material didático problematizamos o fazer docente para que esse fosse de fato uma prática libertadora e demonstramos a importância do planejamento didático docente para a formação do sujeito social e aí a gente volta àquela pergunta do fazer docente a pergunta que Paulo Freire faz se a pedagogia desses professores desses professores ela tem o intuito de reprimir ou oprimir e é importante dizer que a princípio o intuito era fazer uma gravação nessa escola de educação infantil em que eu trabalhava como como estagiária só que com a pandemia isso não foi possível por isso a gente buscou fazer a análise dos contos selecionar esses contos para depois ao selecionar fazer com que o trabalho fosse mais voltado para essa questão da pedagogia decolonial e aí foram analisados esses dois textos né importante dizer salientar que todos os dois textos eles foram adaptados né pelos professores eles foram usados nessa escola de educação infantil e eles foram adaptados para que fossem trabalhados as letras do alfabeto e aí primeiro a gente tem a menina bonita do laço de fita e aí vou ter que fazer uma análise bem breve aqui mas tem a questão aqui apontada né do fato do coelho ter o rabinho que fica trimilicano aí tem o cunho sexual tem a questão da menina ficar bonita apenas por usar tranças e não valoriza o cabelo dela o cacheado natural e no amanhecer esmeralda né que tem a menina que é pobre ela vai na escola não com intuito de ser de buscar o conhecimento mas com o intuito de comer se alimentar e aí ela vive na miséria em tudo e aí ela só consegue a vida dela só muda a partir do momento que ela ganha o vestido não porque ela sai daquele contexto aquele contexto de pobreza também não há uma valorização da pele negra dela não há uma valorização do cabelo dela e há algo que a gente pode questionar também nesse texto que fala que a menina era pobre e sonhadora e que ela sonhava em ser professora é uma crítica que a gente pode fazer do porquê uma pessoa pobre só pode sonhar em ser professora porque ela não pode ter uma outra profissão sendo que infelizmente né o ser professor o sujeito professor já é uma profissão tão desvalorizada no resultado né em relação a discussão a gente percebe que por mais que haja uma representatividade negra em relação a esses textos né a importância desses textos ainda há muitas problemáticas a serem questionadas né o fato da da ausência da nomeação não há uma identidade no primeiro texto né a menina bonita do laço de fita não há um nome para essa menina a forma como os olhos dela são caracterizados os cabelos né não há uma caracterização boa ao cabelo dela ser cacheado e também no amanhecer esmeralda várias problemáticas então como consideração final compreendemos que nos contos de a beleza negra dos personagens são ressaltados entretanto seria preciso que os personagens escritores voltassem ainda mais a beleza natural dessas meninas desses personagens e que os professores começassem a compreender a refletir sobre os contos que eles estão de fato apresentando para esses alunos né então a gente percebe que o discurso pedagógico é caracterizado pela relação do professor e do aluno de modo que o professor ele ensina e aplica conforme as atividades de práticas excursivas dele né Peixê mesmo fala isso que no discurso a pessoa não tem liberdade ela fala de acordo com as condições dadas de acordo com suas ideologias de acordo com aquilo que ela acredita então é de acordo com as práticas excursivas sociais que ele aprendeu e que são intrínsecas aos seus lugares de dizer em consequência disso ele pode ser considerado um dos principais aparelhos ideológicos né professor a escola é um dos principais aparelhos ideológicos da criança da sociedade da formação da criança o que permite diante do objetivo dessa pesquisa é afirmar a importância das possibilidades referentes à prática pedagógica decolonial a partir dos contos analisados e aqui está as referências eu esqueci de apresentar né eu sou uma mulher parda com cabelos encaracolados estou com óculos quadrados e blusa preta então como referência aqui a gente teve barcelos aguiar peixer temos também a lei aqui né que nos ampara em relação a questão de incluir no currículo oficial da rede ensino a obrigatoriedade temática da história e cultura afro-brasileira por isso novamente eu volto a falar da importância dessa pedagogia decolonial e das outras providências em Brasil então é isso obrigada Mariana pela partilha pela apresentação vou convidar os professores avaliadores para fazerem as questões professora Catarina professor Alex sim obrigada Yara você vai marcar o tempo lá vou sim só um minutinho já estamos pode ficar à vontade ok então vamos lá Mariana parabéns tivemos então dois trabalhos né com essa temática importante eu queria te perguntar você agora falou que o material foi adaptado pelos professores então não foi o material que estava no livro didático os textos não foram do material didático foram que os professores adaptaram e passaram para os alunos é isso isso nessa escola né eles são um planejamento e aí no caso eles estavam trabalhando as letrinhas por exemplo amanhecer esmeraldas trabalhando com a letrinha E para criança social esmeralda letrinha E e aí eles pegaram esse texto que já é conhecido e o livro a menina bonita do laço de fita foi trabalhado na semana da consciência negra então eles pegaram esses textos e adaptaram tanto que a menina bonita do laço de fita tem um livro e eles adaptaram esse texto para aplicar na sala de aula para crianças de 4 a 5 anos de idade entendo e a menina do laço de fita a personagem do livro original é uma menina negra ou uma menina branca não é uma menina negra é um texto da Ana Maria Machado ah sim mas veja bem é porque eu conheço assim pouco da educação infantil a minha pergunta é o seguinte você analisou apenas o texto porque as atividades não poderiam cumprir o papel do letramento crítico desse letramento decolonial as atividades a professora não poderia estender essa possibilidade para as crianças por exemplo opinarem como que ela faz o cabelo como que arranja o cabelo dela como que ela gosta do cabelo você só se prendeu ao texto então como eu disse a princípio a ideia era de fazer a gravação e depois fazer a transcrição até porque eu estava participando de um projeto com o Maurício também que era em quadros escolares que a gente faria a gravação só que como deu junto com a pandemia eu não consegui então a única coisa que eu pude fazer foi pegar esses materiais e selecioná-los e nesses materiais havia apenas o texto e duas perguntinhas né duas perguntinhas que era assim com qual letra começa a personagem qual a primeira letra do nome da personagem aí colocava lá letrinha E e depois eles vão repetindo letrinha E entendeu e como eu me como eu me amparei a linguística aplicada eu como o meu orientador a gente buscou fazer essa análise porque aqui eu não consegui demonstrar essa análise toda que a gente fez né mas a gente se fundamentou na linguística aplicada para fazer a análise e as críticas né relevantes em torno nesses textos entendi porque o seu objetivo tem a ver com planejamento não é você é a prática pedagógica discursiva então é por isso a minha pergunta porque no planejamento você colocou na conclusão que percebemos que o discurso pedagógico é caracterizado pela relação entre professor e aluno e aí você ficou presa no texto por isso que eu estou perguntando se vocês também não iriam então né no seu trabalho que é bem maior do que o que foi apresentado aqui se você também teria então voltado para essa questão dos exercícios mas eu vou deixar para o professor Alex porque fazer o questionamento dele obrigada viu por nada mas é porque a linguística ela defende que os textos eles são constituídos como uma prática discursiva por isso que ficou dessa forma sim obrigada Mariana parabéns para você Maurício também como orientador teu texto é muito atual importante e além da pedagogia decolonial vocês tratam também da questão do letramento racial que é importante para nós eu fico pensando um pouco nessa perspectiva que vocês trouxeram de como na sala de aula nós podemos também aprender vários pontos de vista inclusive dos alunos isso é bem freiriano a gente se pensar educador e educando ao mesmo tempo e aí eu queria te perguntar um pouco nessa perspectiva do teu trabalho como você faz eu vou gastar um minutinho que a gente tem a mais que os aparelhos ideológicos do Estado eles têm realmente uma força discursiva importantíssima na construção de formações ideológicas e discursivas mas eu queria ver até que ponto que você acha que a gente é sujeitado ou não eu queria te escutar com relação a isso de acordo com o teu trabalho o Peixê fala um pouco da sujeitamento é um pouco bebendo a fonte do alto ser então eu queria que você me falasse um pouquinho você acha que é possível essa transformação social por meio de uma certa desidentificação dessas formações ideológicas discursivas eu queria te escutar um pouco eu acho que é um trabalho muito difícil de ser realizado porque assim como a Tássia citou em relação às músicas geralmente os professores gostam de um texto e não refletem não há uma criticidade em relação aos textos que são trabalhados na escola principalmente de educação infantil primeiro que a dificuldade já é encontrada por esse professor de educação infantil porque é um planejamento feito principalmente pela pedagoga então eles são sujeitos a trabalhar o que a pedagoga orienta de acordo com o caso em que eu trabalhei mas acredito sim que se os professores da escola entender a importância que ela tem como aparelho ideológico como formador de sujeitos e formador de sujeitos e a importância de nós como professores em relação às crenças e ideologias que a gente pode constituir formar nesses alunos eu acho que o trabalho seria feito de modo mais mais reflexivo acho que é isso que eu consigo te responder tá ótimo Mariana obrigada nem razão do tempo também mas te agradeço pelo diálogo também mais uma vez parabéns pelo trabalho bom revê-lo Alex muito bom te rever também obrigada Mariana obrigada professor Alex aproveito para agradecer a todos que estão aqui na sala que fizeram as suas apresentações agradeço também a todos que estiveram conosco no YouTube a transmissão é sempre um prazer e sempre muito bom ter essa partilha esse compartilhamento de saberes essa construção de conhecimento então a gente agradece a todos que participaram aos professores avaliadores também agradecemos aos por nos acompanhar e desejamos a todos vocês uma ótima e a gente tem programação do sexto CIMEP amanhã também então continuem nos prestigiando e acompanhando o restante da programação boa noite a todos